Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, salve Maria Imaculada. Nesta catequese, minha gente, eu vou falar um pouquinho sobre o drama da cruz. Drama este, é óbvio que de modo místico, se faz presente, se presentifica, se atualiza no santo sacrifício da missa, no santo sacrifício do altar. Veja bem, minha gente, nós sabemos perfeitamente que não havia sombra alguma de pecado na alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora ele quisesse sentir os efeitos, veja bem, os efeitos do pecado e também a terrível sensação de isolamento e solidão. Ou seja, a solidão do afastamento de Deus, não que Jesus se afastou de Deus, né? Mas aconteceu de modo automático em Jesus esse afastamento por causa dos nossos pecados, né? Então, renunciando, conforme está na Escritura, a divina consolação que poderia pertencer-lhe, a sua glória, Ele quis mergulhar na tremenda solidão da alma que se extraviou de Deus pelo pecado, para poder espiar a solidão do ateu que nega a existência de Deus e deposita sua fé nas coisas terrenas, a dor do coração despedaçado de todos os pecadores que sentem a amargura da ausência do seu Criador. Então, Jesus foi até o ponto de remir todos aqueles que não creem e que, na tristeza e na miséria, exclamam blasfemando. Por que a morte levou tal pessoa? Por que perdi meus bens? Por que hei de sofrer? O porquê que Jesus dirigiu ao seu Pai é uma inspiração que abrange os porquês soltados por aqueles que blasfemam. Então, para melhor revelar a sensação de tal abandono, Jesus exteriorizou, exteriorizou. Então, dado que o homem se apartara de Deus, ele permitiu que o seu sangue se separasse do seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, o pecado entrar no sangue do homem e, como se os pecados do mundo recaíssem sobre ele, Jesus deixou derramar o seu precioso sangue, e olha só, neste final, nesses 32 meses de julho, celebramos aí, estamos celebrando ainda o mês do preciosíssimo sangue de Cristo, não é? Então, ele permitiu que o seu sangue se separasse do seu corpo. O pecado entrar no sangue do homem, como diz, não é? E, assim, Jesus deixou derramar o seu precioso sangue do cálice do seu corpo. Então, quase que podemos ouvir o dizer, Pai, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, eles estão separados um do outro, é tal como a humanidade se separou de ti. Então, esta é a consagração da minha cruz. Então, o que aconteceu no Calvário, acontece na Santa Missa que está sendo celebrada agora, em qualquer parte do mundo, na Missa que você vai participar hoje, amanhã, depois, não sei, entende? Então, mas com uma diferença, veja bem, na cruz o Salvador estava só, e na Missa ele está conosco, olha que bênção, que maravilha. Nosso Senhor agora está no céu, à direita de seu Pai, intercedendo por nós. Ele já não pode, portanto, sofrer na sua natureza humana. Mas veja bem, como pode, pois, a Missa ser a renovação do drama da cruz? Como é que Cristo pode renovar o drama da cruz? Ele não pode realmente voltar, como nós sabemos, minha gente, a padecer na sua natureza, porque está no céu, gozando a divina bem-aventurança, mas pode ainda sofrer nas nossas naturezas humanas. Compreende? Ele não pode, de fato, reviver o Calvário no seu corpo físico, mas pode renovar, melhor, presentificar os seus sofrimentos no seu corpo místico, que é a igreja, que tem sofrido tanto, não é? O sacrifício da cruz, ele pode ser renovado, contanto que nós lhe façamos a oferta do nosso corpo e do nosso sangue em toda a plenitude. Jesus, ele pode também oferecer-se novamente ao seu Pai Celestial, pela redenção do seu corpo místico, à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Cristo anda no mundo juntando as almas, minha gente, que desejam ser outros tantos Cristos. Então, para que os nossos sacrifícios, as nossas tristezas, os nossos calvários, as nossas crucifixões, não fiquem isoladas, desunidas, a igreja reúne-os, os junta, e o agrupamento, a massa de todos esses sacrifícios humanos, reúne-se ao grande sacrifício de Cristo na cruz, durante a Santa Missa. Então, quando assistimos ao Santo Sacrifício da Missa, não somos precisamente apenas criaturas terrenas, nem indivíduos, como posso dizer, solitários, mas sim parcelas vivas de uma grande ordem espiritual, na qual o infinito penetra e envolve o finito, ou seja, aquilo que é passageiro, e o eterno penetra no ser temporário e passageiro, e o espiritual reveste a materialidade. Olha que coisa maravilhosa, que coisa profunda. Então, vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a face de Deus nada existe sobre a terra de mais solene, que mais respeito infunda, do que o momento da consagração. Pois a Missa não é uma oração nem um hino. A Santa Missa, minha gente, é um ato divino com o qual entramos em contato num dado momento do tempo. Essa catequese aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está apenas mostrando, como posso dizer, fagulhas que é a Santa Missa, porque a Santa Missa também vai muito mais além do que está sendo dito nesta catequese. Mas, eu espero, com a graça de Deus, com essa fagulha, alcançar os corações mais empedernidos em relação à Santa Missa, em relação ao santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no altar da cruz. E eu conto com você, conto com a curtida que você pode dar para que este vídeo ganhe mais espaço na internet, essa catequese ganhe mais espaço na internet, que você se inscreva no canal, que você compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, lá no Instagram, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, cheguem ao conhecimento da fé católica. E para a maior glória de Deus e salvação da nossa alma, que assim seja, meu irmão e minha irmã. Quero desejar a você toda a paz e tudo o bem. Que Maria Santíssima, Nossa Mãe Imaculada, nos proteja, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima para sempre seja louvado. Mãe Maria Santíssima, Mãe Maria Santíssima, Mãe Maria Santíssima,